Nessa madrugada de quinta-feira, um motoboy fez contato com o 190, solicitando apoio, tendo em vista um roubo que teria ocorrido aqui na JK, onde um indivíduo com a faca teria o ameaçado, subtraindo seu celular e cerca de R$ 208,00 quantia essa relativa à venda de lanches. Então as equipes fizeram contato com esse motoboy que passou todas as características do autor, sendo este localizado cerca de um quilômetro do local do crime e no mesmo veículo utilizado aí, esse veículo que está nesse momento sendo removido para o pátio, o autor sendo conduzido juntamente com os materiais que foram recuperados do seu celular e cerca de R$ 200,00. Obrigado.